Fala seus cueca vazia, vocês estão bons ou não? Vim aqui hoje mostrar um chaveiro que ele faz um padrão que eu gostei muito Então resolvi compartilhar com vocês Chaveiro é um negócio muito particular, muito individual, cada um vai gostar de uma forma Esse aqui eu achei interessante, então vim mostrar, tudo bem? Espero que vocês gostem, porque é um que eu usaria no meu dia a dia Me acompanhem aí Então, vamos lá Como eu já falei, a primeira coisa normalmente é achar o meio da corda Quando você vai fazer um projeto de pra-corda, geralmente você tem que achar o meio Para você no final não perder muita corda O que vocês vão fazer é Mais ou menos um metro de cada cor, mas você escolhe Esse é um chaveiro que consome um pouco a mais de corda Mas eu achei legal a pegada Então a gente vai criar um laço aqui, um loop Vai passar aqui por dentro Facinho de manter o meio, certo? Vai deixar ele assim Com a outra corda, vocês vão passar ela dentro da que você gerou aqui E vai segurar para você achar o meio Então até o momento temos essa figura aqui Aí o que você vai fazer? Apertar gentilmente aqui Porque é bom você não apertar muito, porque essa aqui é a parte que vai mover o seu chaveiro Então até o momento temos isso aqui, certo? Esse aqui está um pouco menor, só para ajudar para fins didáticos aqui Tendo isso, você vai pegar o lado direito e o lado esquerdo Não muda muito Mas se você puder manter uma simetria e sempre pegar na mesma ordem é melhor, ok? Você vai estar assim Vai pegar o lado direito E vai entrar aqui E vai recolher a corda Vai pegar o lado esquerdo Fazer a mesma coisa Entrar lá E aí apertar gentilmente Sem pressa, sem afobação Vai fechando tudo De forma mais ou menos simétrica Para você não deixar muita corda em lado nenhum, né? Porque a nossa ideia é sempre a simetria Aí o mais simétrico que você conseguir O meu aqui já não ficou tanto, ó Mas está relativamente bom Tudo bem Desse nível Você vai pegar o amarelo Pôr por baixo de novo Igual você fez no início E acabou Repetir o mesmo padrão Vai pegar o lado direito Vai fazer isso Pegar o lado esquerdo E fazer isso Estou fazendo os loops aqui Os laços aqui grandes Para fins didáticos, ok? Você não precisa fazer tão grande na sua casa, não Aí você vai novamente pegar aqui Passar aqui dentro E vai passar aqui dentro O que você tem? Novamente a mesma figura Vai gentilmente recolher De forma a não deixar Corda sobrando em lado nenhum Para não ficar ele enjambrado, né? Você não vai querer Vai querer um chaveiro todo bonitinho Bonitinho igual você Olha o que está saindo aqui atrás É um padrão Como se fosse uma corrente Aí é onde você vai dar uma apertadinha aqui, ó Quanto mais você deixar ele juntinho aqui Mais bonitinho vai ficar Então Tudo bem? Girou de novo Vai colocar o seu amarelo para baixo de novo Ó Vou fazer mais umas duas vezes só Para o vídeo não ficar muito longo E para vocês entenderem o padrão Vai fazer o loop Vocês veem que eu peguei a mesma corda De novo Mas eu peguei só para manter Só para manter a simetria A estética À medida que você vai chegando no final Vai ficando um pouco mais complexo de segurar tudo Mas o mais importante nesse chaveiro É que A corda amarela, no meu caso Tem que pular as duas Para formar o laço, entendeu? A única preocupação sua praticamente é essa E a outra corda tem que pular os dois outros lados também Se você mantiver esse padrão Você não vai ter problema Novamente Gentilmente puxando Sem afobação Você vai fazer isso Vendo aquela novela que você gosta Aquele seriado que você não tem que Prestar tanta atenção E aí vai, ó Embaixo está ficando assim Você vê que o meu vermelho É onde eu tenho que preocupar que ele vai ficar simétrico Simétrico lateralmente, né? Aí, olha do outro lado Como é que está ficando É como se fosse Fosse em duas, está vendo? Eu vou terminar ele aqui E volto para mostrar o resultado Então Estamos nesse patamar aqui, ó Fica bem legal, tá? À medida que você vai fazendo Você começa a notar aqui Quando você chega nesse ponto aqui, ó É mais fácil puxar o amarelo Por trás assim, ó Sabe? E puxar Eu tenho a tendência Sempre a puxar com a mão direita, né? Nesse lado aqui Puxar Para você deixar ele mais simétrico Assim, ó Para finalizar O chaveiro é seu, né? Eventualmente você pode usar ele até assim, ó Por que não? Isso aqui Ó Ó A chicotinha, ó Isso aqui Um pouquinho de mel Um pouquinho de esterco Dá para fazer uma bagunça boa, viu, gente? Para entretenimento adulto dá também Mas vamos pensar nisso por agora, não Vamos focar no chaveiro mesmo Você pode É Fazer aqui Um snake Aqui outro snake Só que ele fica meio que um T Pode esteticamente não ficar tão legal Você pode É Fazer uma Bolinha aqui Que é o nó diamante Então você pode fazer também um nó diamante aqui Outro aqui Fica a seu critério Você tem inúmeras finalizações Uma finalização Que Eu até vou optar por ela É Você Preparar para fazer mais um nó, né? Que é o que a gente já vinha fazendo Então Entrar aqui Só que agora eu vou esperar, ó Entrar aqui Eu estou fazendo invertido Para vocês verem Então Essa aqui é a base, né? Que a gente fez até agora E aí Quando você começa a olhar Muito essas cordas assim Você começa a entender as mecânicas dos nós Então Se eu passar essa aqui por cima E entrar aqui, ó E se eu passar essa aqui Por cima dessa última aqui E entrar aqui É mais ou menos um Solomon Você está fazendo um Solomon Bar aí, ó Aí sim Quando você apertar Você vai ver que A pegada já fica diferente Porque olha só Como é que ele já está apertando Travando Então Eventualmente É uma saída para você Ah, mas e as vermelhas? As vermelhas você pode Entrar também Sempre entrando Aonde Opa Essa aqui ficou errada Porque essa aqui É Você sempre tem que passar atrás Desculpa Porque uma já estava atrás da outra Então olha só Como é que fica a figura, ó Aí você vai só apertando Aí qual que é a minha sugestão? Depois que você apertou Você viu que travou assim Você vai lá e cauteriza Ah, Léo Mas vai soltar Não Quando você é principiante No paracorte Você fica com muito medo Dos seus nós Acabarem soltando Mas não solta fácil Mas não solta fácil Não solta fácil Se você falar assim Ó, eu quero que eu tenha certeza Que não vai soltar Você pode eventualmente Até passar um dentro do outro Você vai passando aqui Para você ter uma maior Uma maior certeza Mas que vai ficar soltando Não vai Eu vou passar esse vermelho Aqui por dentro Só para vocês terem uma ideia De como que vai ficar travado isso Até travei demais, ó Tem importância não Você volta um pouco Passa ele aqui dentro Essa costura final aqui Fica a seu critério, ó Mas na verdade O que eu estou fazendo São várias passadas aqui São sugestões de uso À medida que você vai Ficando cada vez mais experiente No paracorte Você vai vendo que Certas coisas são Menos prioritárias Que não vai soltar Bem Aqui agora é só apertar Ó Cada vez mais forte Ó Olha como é que ficou Ficou simétrico Porque Você tem como finalizar ele E se eu apertar E cauterizar essas pontas aqui, ó Elas não vão soltar Por quê? Quando você vai cauterizar Você dobra ela sempre para trás, né Então vamos supor aqui, ó Se eu fosse cauterizar aqui, ó Quando eu for cauterizar Eu vou cortar E vou dobrar ela para cá Essa aqui eu vou cortar E vou dobrar ela ao contrário E essas duas Eventualmente Se eu achar que vai ficar bonitinho Eu faço um nozinho aqui, ó Porque aí é um só, né Um nó fica melhor do que dois Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse projeto Eu achei ele muito bacana Eu achei um projeto bonito Esteticamente É É um padrão bacana De fazer um chaveiro Na foto de capa aí Eu vou Colocar ele Cauterizado aqui Eventualmente Eu tiro um nó aqui Se ficar muito Só para ele ficar bonitinho Mas é isso Beleza? Se você não é inscrito Nesse canal Pode se inscrever Porque é gratuito O processo é indolor E eu vou ficar muito satisfeito Escreve nos comentários aí O que você está achando Dessa série de Dicas com paracord Porque o seu feedback É muito importante Beleza? Muito obrigado então Pela presença E um bom banho É muito obrigado Amém.